O que é isso? Eu faço invasão de vingança todos os dias, tá galera? Eu faço invasão de vingança todos os dias, eu tenho até horário marcado, tá galera? Que geralmente é este horário aqui da manhã, tá bem? Pode ver galera que eu tô com 4 caveiras aqui de ameaça de ataque, beleza? E o que eu sempre comentei para vocês, tá galera? Você tem que deixar o seu personagem aqui fora da sua casa, tá? Eu tenho o costume de deixar ele aqui na floresta nível 1, né? Floresta verde, beleza? Por exemplo, quando eu vou dormir, tá galera? Eu entro aqui, faço tudo que eu tenho que fazer, deixo as bancadas tudo funcionando. Quando eu vou dormir, eu saio da base e deixo aqui fora. Aí quando eu for entrar no outro dia, tá galera? Vai estar esse procedimento. Se caso você entrar na base e não tem invasão de vingança, faz o que você tem para fazer. Sai da base e deixa o personagem aqui fora de novo, tudo bem? Então, antes de prosseguir o vídeo aqui, eu gostaria de mandar um salve para dois inscritos aí do canal, beleza? O primeiro salve vai para o Jorge Gomes, tamo junto aí, valeu por acompanhar o canal. E o próximo salve aí vai para FuzileiroXL, sua capa doidão, beleza? Tamo junto aí. Se você gostaria de um salve aí no próximo vídeo, é só deixar nos comentários que eu vou anotar aqui no caderno, tudo bem? E vou trazer aí no próximo vídeo, tá? Então, é o seguinte, tá galera? Primeira dica já foi dada, que é para você deixar o personagem fora da sua base, tudo bem? E observar aqui como é que está a ameaça de ataque. Se tiver as quatro caveiras, ou menos, tá? Se tiver três, tá? Sempre antes de entrar na base, veja isso. Porque se caso você entrar na base e essa caveira aqui, ela reduzir, que nem se eu tiver com quatro, ela cair para três, é porque você teve ali uma... era para ter um ataque, mas o jogo, sei lá, que a Friela decidiu retirar. Vai cair uma caveira, tá galera? Aí quando acontecer esse procedimento de cair uma caveira, você vai ter que limpar dados no jogo, tá galera? Você vai entrar na base. Se você entrou na base e viu que você não foi atacado e continua as quatro caveiras, aí você faz o que você tem para fazer na sua base, sai e deixa o seu personagem fora da base aqui, tudo bem? Se você entrar na sua base e você observar que de quatro caiu para três, ou de três caiu para dois, de dois caiu para um, é porque eles retiraram a invasão. Era para você ter sido invadido, porém não foi, tá? Aí você vai limpar dados, beleza? Você faz esse procedimento aí, vai lá para a floresta de novo e volta que vai aparecer a invasão, tudo bem? Então, sem delongas, vamos entrar aqui na base que eu vou mostrar para vocês aí se a gente foi invadido ou não, tá galera? Vamos ver se é só conversa ou se funciona. Me ligaram aqui no meio do vídeo, tá galera? Mano, testado e aprovado, tá? Só que é o seguinte, eles levaram itens aqui que eu não queria, tá? Eles levaram aqui o aço e o cupom vermelho, tá? Que eu queria duplicar, tá galera? Então, no próximo vídeo aí, eu vou ensinar para vocês aí como que faz para estar mudando, tá galera? Pode ver aí que funcionou o tema do vídeo aí, como você fazer invasões todos os dias, tá? É, cupom testado e aprovado aí, beleza? Aqui eu vou mostrando os meus baús também, os itens que eu deixei aqui. Nesse caso, eu deixei algumas armas aqui, tá? Doze. Eles não levaram, é, e eles deixaram aqui a carteira, deixaram essas coisas aqui, essas aqui duplicou, mas só que eles levaram dois itens lá que eu não queria, né? Como que você faz para poder estar fazendo isso aí, tudo bem? Então, acompanhem o próximo vídeo, comentem aí o que vocês acharam, tudo bem? E é o seguinte, tá galera? Deu super certo, funciona, testado e aprovado para vocês que estão com a dúvida aí de como fazer invasões de vingança todos os dias, tá? Então, deixe o seu like no vídeo aí, se esse vídeo te ajudou. Visite aí o canal parceiro, vai estar na descrição, Twister Games 2019, beleza? E também entre aí no grupo do WhatsApp, são três grupos aí de Last Day, Família Last Day, tá galera? Comenta aí no vídeo aí, Família Last Day. Tamo junto, eu te espero no próximo vídeo que eu vou ensinar aí como fazer para trocar os itens, tá?